O Ples, e aí galera, beleza? Aqui tá falando da Fatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sirius Skylines, pessoal. Estamos aqui com a nossa Tortolândia, galera. Ó, escolhi um dos marcos que a gente tem aqui na cidade pra dar esse zoom bonito nessa cidade. Olha a ponte gigantesca que eu fiz, o pessoal tava pontuando e eu não tava percebendo que o pessoal tava sem saída desse lado aqui, né? Da cidade industrial grandora. Aí eu fiz uma via de saída pra cá, bem grande, ela atravessa todo o mar e ela chega naquela nossa cidade que está ainda numa crescente bem positiva, certo? Então existe mais um fluxo aqui, pessoal. Resolvi mais alguns problemas de incêndio pontuais, deixa eu ver, aqui tem vários casos de prédios já queimados, né? Não é problema de incêndio, apesar que tem algumas indústrias aqui com risco consideravelmente alto. Mas eu resolvi já alguns problemas de incêndio, alguns pontos perigosos e aí só restaram agora prédios queimados que a gente tem que destruir e reerguer eles. Essa galera aqui tá com alguma coisa, eu não sei o que que é. Temos pessoas mortas aqui, aparentemente então estão com problema funerário também na cidade, certo? Deixa eu ver, ó, por aqui, ó, todos esses lugares aqui tem problemas funerários. Então eu vou ter que colocar vários desses que me custam 25 mil e a manutenção é de 720. Então o que a gente vai fazer? Vamos mandar aqui, ó, resolvendo problemas pontuais novamente, certo? Então um aqui, um aqui e um aqui. Eu tô fazendo só isso, galera. Eu tenho dinheiro? Foda-se. Eu tô pagando um absurdo pra resolver os problemas da cidade de uma maneira pontual. Agora acabou a verba, né? Vamos deixar... O que é esse dinheirinho azul aqui? Poucas mercadorias para venda. A demanda industrial está muito alta. Então a gente realmente precisa crescer a indústria. Mas o legal é porque realmente a gente deixou o povo aqui burro, né? Ó, tem bastante problema de educação nessa região aqui. Isso é bom porque a galera agora vai poder começar a trabalhar nas indústrias. No episódio de hoje eu quero colocar o aeroporto em algum lugar por aqui. Eu sei onde? Não sei ainda. Mas a gente vai colocar, certo? Temos alguns prédios abandonados, ainda alguns comércios realmente com problema com relação à falta de mercadorias. Mas a cidade tá se desenvolvendo muito bem. A gente não tá tendo problema com incêndio, não tá tendo problema com água, com eletricidade, nada desse tipo, é realmente só uma questão agora de colocar o aeroporto. E o pessoal falou pra eu me dedicar um pouquinho a colocar aquelas indústrias de extração de coisas, né? Indústrias focadas. Eu queria realmente aprender a ver essa bagaça, porque honestamente eu não sei. Mas que nem, colocar uma indústria de extração de petróleo, esse tipo de coisa, a galera falou que isso aqui dá um dinheiro absurdo e é necessário para que eu consiga desenvolver a economia do meu país. Certo, tem algum lugar aqui que eu tô ligado que eu vejo os recursos naturais dessa bagaça, mas eu não faço ideia de como que eu vejo isso. Eu preciso realmente tentar ver. Deixa eu pedir ajuda aqui, ó. Não, não é isso que eu queria, mas tudo bem. Bom, a cidade tá crescendo então, a gente tem um fluxo agora decente. O trânsito ainda deve ser um problema, né? Na verdade ele é um problema, principalmente nessa grande avenida aqui, porque eu tenho um farol numa avenida desse tamanho. Isso aqui não devia estar acontecendo de maneira nenhuma, certo? Isso aqui tá travando o trânsito e essa entrada aqui pra cidade também tá travando. Engraçado porque ela não tem farol, mas ela se estende pra uma avenida que tem farol, né? Ok, a gente então precisa... Primeiro de tudo, como eu vou resolver o problema do trânsito? Aqui, eu preciso colocar... Tem uma via de entrada e saída por aqui. Na verdade, vamos pensar bem, ó. Pra essa cidade tem como sair e entrar direto dela, dessa via. E eu preciso de algo pra sair e entrar direto por essa via aqui. Então eu vou destruir essa bagaça. Destrói esse pico aqui, certo? E eu acho que eu vou destruir esse aqui também. Não precisa dessa ponte aqui desnecessária, tá causando trânsito na minha cidade. Tchau. Destrói isso aqui também. Beleza. E agora a gente vai pegar uma daquelas grandes rodovias de alto de estrada, assim, né? E tal. Olha os carros voando aqui, galera. Que loucura. Tá. E aí a gente vai puxar daqui para cá. Mas não tá pegando. Por que não tá pegando? Eu não sei. Não tinha que ser curva. Ela tinha que ser no chão. Deixa eu ver se a outra aqui vai. Não vai também. Gente, eu quero pista reta, pelo amor de Deus. Ah, legal. Aqui não tá passando. Ah, é por causa dessa estrutura aqui, né? Então pera. É só... Não, idiota. Deixa eu fechar as estradas aqui. Pegar essa bagaça. Jogar ela um pouco pro lado. Não dá porque ela tá... Ih, caceta. Por essa eu não esperava, jovens. Não tem vias menores do que essa. Tem essa aqui. Deixa eu ver se essa aqui dá. Não dá. E beleza, hein, jovem. A dos busão dá? Deixa eu ver se a dos busão dá pra eu jogar um pouco pro lado. Dá, beleza. É só jogar um pouquinho pro... Ih, rapaz. Não dá também. Puta que pariu. Fiz caga. Fiz caca. Fiz caca. Eu não vou conseguir ligar aqui, velho. Do jeito que eu quero. Cadê a estradinha? Pra cá. E eu queria que ela descesse agora. Essa é a real. Ih, brother. Sujou. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Hum... Fiz cagada. E não dá pra dar CTRL Z. Não dá pra refazer a bosta. E não adianta puxar daqui, porque não é isso que eu quero. Ah, dá. É só fazer isso aqui, ó. Pera. Aí talvez agora dê. Vamos ver se vai dar. Destrói essa. Pega ela de novo. E puxa daqui pra cá, assim, ó. Ela... Eu quero... Puta, mas eu queria que ela fosse só a entrada, né? Ela ficou só de saída, a impressão minha. Não sei. Deixa eu apertar aqui no modo atualização e colocar... Puta aí, não. A bia tava certa. É pra lá mesmo. E pra lá. E pra lá. E pra lá. Ok. Ok. Agora talvez isso resolva um problema um pouquinho do trânsito. As pessoas vão ter que andar mais com seus veículos, mas foda-se. Pau na bunda. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É que não era pra ter tanto trânsito quanto está tendo, ó. Ainda vai dar merda isso aqui. Mas pelo menos eu tirei um farol daqui e eu já resolvi uma parte do trânsito já, né? Porque era um farol aqui desnecessário. Tem um farol aqui também, é a impressão minha. Não, não é um farol, né? Não chega a ser um semáforo, mas... Como tem pessoas querendo entrar na cidade, tá fudendo... Nossa, o trânsito aqui tá enrolado também, né, mano? Ah, lá vamos lá. Eu não vou ficar... Não, sem maldade. Foda-se o trânsito. Deixa foder o trânsito todo. Tá. Realmente tá faltando mercadorias. A demanda industrial é muito alta. A gente precisa começar a crescer indústrias e residências um pouquinho pra esse lado. Indústrias mesmo, indústrias de fabricação de produtos, né? Muitos prédios abandonados. Eu vou ser bem honesto que eu não faço muita ideia do porquê, mas vamos lá. Vamos emendar aqui, então, mais um espacinho aqui, mas não dá pra comprar. Que bosta. Pra cá não dá mais pra comprar. Dá pra comprar até pra baixo. Mas não dá pra comprar onde eu quero. Ok. Que merda, né? Bom, vou fazer o crescimento industrial pra cá, fechou? Legal. Aí fica tudo ao redor aqui desse grande centro que eu tenho, né? Bacana. Então vamos colocar mais uma dessa pra cá ou pra cá? Pra cá. Vamos comprar mais esse terreno. Beleza. E eu não posso comprar mais nada. Ok. Mas a gente ampliou os limites da cidade e agora eu posso colocar indústrias pra produção de produtos aqui. Na verdade eu vou ter que provavelmente destruir essa bagaça daqui, certo? E construir alguma rotatória nesse estilo. Nesse aqui, acho que dá. Talvez. Ou talvez eu nem precise destruir, porque afinal de contas tem uma segunda estrada aqui. Pois é. Não tem necessidade de destruir aquilo ali. A gente vai criar o centro dessa parada meio que assim, ó. Porque agora eu quero puxar... É. Beleza. Mais ou menos assim. Porque qual que é a parada? Agora eu quero puxar dela essas rodovias aqui maneiras. Tipo assim, ó. Então as pessoas vêm daqui e eu quero que elas... Ih, rapaz. Eu vou precisar de mais uma rotatória, né? Vou. Pra jogar pra dentro da cidade. Então deixa eu pausar. A gente vai ver mais ou menos o que eu preciso. Deixa eu... Agora eu vou ter que destruir toda essa parada aqui, ó. Isso aqui, beleza. Aí a gente vai pegar uma daquelas rotatórias cabulosas. Mais ou menos nessa direção. Nessa... Ih, caralho. Não dá por causa do trio do trem ali. Ok. A gente vai colocar uma dessa aqui, ó. Que eu acho que já é suficiente já. Vai, meu filho. Coloca... Encaixa, filha da puta. Tá. Mais ou menos aqui. Deu. Deu mais ou menos, né? Ah, tudo bem. Tá bom. A gente pega agora as estradinhas. Linka elas para a tira do modo update. Conecta daqui pra cá. Ok. Essa é uma curvinha meio torta. Não tem problema nenhum. Isso aqui. Tá, tô indo... Ih, rapaz. Será que eu fiz no sentido certo? Eu absolutamente não faço ideia se eu fiz no sentido certo. Deixa eu dar um gás aqui na velocidade e ver se não tá maluco isso aqui. O cara passou ali pelo meio. Tudo ok. Aqui tá indo pra lá e aqui tá indo pra cá. Por enquanto... A princípio é certo, né? É, tá beleza. Tá certinho. Tá. Agora eu preciso ligar aqui no meio da cidade. Eu não sei novamente se eu fiz coisa certa. Sim, pra cá está certo. E agora daqui pra lá. A direção importa o fluxo da via. Ok? A cidade vai crescer ao redor disso aqui. A gente vai começando isso aqui. Então é, na verdade, o centro. E agora é bom porque eu posso colocar uma fuga das pessoas por aqui, ó. Então, por exemplo, daqui as pessoas conseguem vir pra cá. Não, no caso eu quero que daqui as pessoas saiam e consigam vir pra cá. Só que pra isso a curva precisa ser certa, né? Tipo assim e assim. Então agora existe uma alternativa aqui, gente. Existe uma alternativa para você ir embora. Certo? A gente pode fugir do trânsito aqui, ó. Tem uma opção. Essas pessoas não estão usando as áreas delas. Mentira. Até eu fiz cagada aqui. Destruir essa parada aqui. Ok? Aí a gente pega essa aqui e puxa daqui pra cá, assim, ó. Ó, agora oficialmente existe uma saída. Não precisa de semáforo nem nada do tipo. As pessoas podem passar daqui e voltar pra essa avenida. Elas conseguem cortar o caminho. Era esse o meu plano. E o mesmo eu quero para as pessoas passarem por aqui. Que elas possam cortar caminho para essa avenida daqui. Não. Aí vai ficar bosta, né? Eu quero que elas cortem caminho para o outro lado. Então chegando aqui na pontinha. Tem que rolar um page up, certo? Vou dar uma levantadinha aqui. Espera aí. Aqui assim, ó. Opa! A cidade cresceu, jovens. Liberamos agora mais espaços, novas áreas e monumentos. Legal, galera. Agora a nossa próxima meta é bater... Chegamos ao nível de megalópole. Acabou? What? Acabou, gente. Como assim? Gente, agora eu preciso fazer os monumentos só. A gente bateu o limite de pessoas. 70 mil pessoas, velho. Como assim? Que foda. Tá, bom. Vamos continuar. Depois eu penso nisso aí. Agora eu não tenho mais meta para crescer. Que legal. Tá, essa aqui é a outra estrada ali. Eu quero puxar mais ou menos para cá. E depois para cá, assim, ó. Será que eu consigo? Eu consigo aqui, ó. Beleza, então. Então agora as pessoas têm mais uma opção, né? Para desacumular a gente dessas vias aqui. Apesar de que está fodido para cá, né? Aquele sentido ali não muda. O que mais a gente pode fazer para ajudar aqui? A essa cidade crescer corretamente, certo? Puta cara, eu posso comprar mais um último terreno, então. É isso. Ah, eu já vou comprar ele por aqui, assim, ó. Já vai ser nosso e já era. Beleza. Cidade simulada, ó. Liberei mais uma conquista. Eu acho que é o último pedaço de terreno que a gente pode comprar. A nossa rotatória ainda pode continuar para algumas direções, ok? E aí, por enquanto, o que eu vou fazer com ela? Vamos terminar ela, mas vamos fechar por... Ih, tem pessoas doentes aqui, ó. Caralho, eu não fiz hospitais para essas pessoas. Aqui é sentido único, é. Então a gente vai pegar aqui para a ambulância poder chegar nas pessoas e colocar esse hospital por aqui, mas não dá porque o terreno é uma bosta. É isso mesmo? Confirma? O terreno é uma bosta aqui? Espera aí. Aqui assim, ó. Beleza. Resolvemos o problema da saúde daquelas pessoas também, antes que elas tenham algum vírus do Plague Inc que não dê para curar. Tá, eu preciso fazer o aeroporto, eu preciso pensar onde eu vou ter esse aeroporto, certo? Que é esse aqui, ó. Que custa 150 mil e eu não tenho dinheiro, então foda-se. Vamos voltar para as estradinhas. O dinheiro está entrando, o fluxo de caixa está bom, a cidade aqui está meio falida. Na verdade, talvez pela falta de indústria, a demanda industrial é bem alta mesmo. E aí a minha intenção, no caso, era crescer a indústria para cá, mas como eu estou vendo que é uma situação meio emergencial, bora começar a fazer umas indústrias aqui nessa ponta aqui, ó. Escritórios não, indústrias. Indústria, eu quero ver se as pessoas ali já têm um grau de incompetência o suficiente para trabalhar na indústria. Cresce para cá, beleza. Vamos ver se isso atende um pouquinho da demanda temporariamente. O pessoal está realmente falando sobre a questão dos cadáveres, né? Estão bem preocupados mesmo com a questão dos mortos. E o que é um problema é que eu não estou conseguindo resolver também. Afinal de contas, está um caos essa minha cidade aqui. Talvez colocando um negócio para queimar presunto por aqui seja o suficiente, certo? Temos problemas de pessoas aqui também no meio da cidade, né? Então eu posso fazer o investimento de mais alguns por aqui, se for o caso. Vamos ver. Mais um crematório aqui. Mais um crematório aqui, morreu no trabalho, já tenho para onde ir, certo? A gente tem essa cidade aqui para desenvolver ainda, que tem alguns pontos aqui que estão sem água, pelo jeito. Porque eu fiz cagada aqui na estrutura. Vamos fechar para cá assim, ó. E puxar para cá um pano só para não dar merda. Tem a questão do lixo aqui que está falha. Está com problema de lixo. A gente tem muito lugar para crescer nessa porra, né? Mas eu estou, primeiro de tudo, cuidando daqui, porque aqui está um pequeno caos, né? É muito presunto, é muito... Está um inferno isso aqui. Vamos derrubar alguns prédios. Eu atendi a demanda industrial que estava faltando. E a parada, na verdade, é o trânsito agora que eu acho que está fodendo a minha região. As pessoas falaram que o meu planejamento tinha sido ruim, mas eu não sabia que ele tinha sido tão ruim. Tá, eu acho que eu posso tirar esse cruzamento. Olha, eu tive uma ideia. Eu posso tirar esse cruzamento mesmo, assim. E esse... Esse aqui eu até posso deixar. Só que agora eu posso pegar aquelas estradas de via única, nesse sentido aqui, e puxar daqui para cá, ó. Será que vai funcionar? Deixa eu ver. Pausa. O que temos aqui no caminho? Destrói essas paradas aqui. Opa, não. Essa aqui eu não quero destruir, não. Mas esses dois aqui, a gente puxa uma estradinha daqui para cá, assim, ó. Opa, daqui para cá. Não. Fiz cagada. Eu não devia nem ter feito isso. Vamos movimentar essa porra aqui antes. Não. Tira a mão disso aí. Tira a mão do trator. Pega esse negócio. Movimenta ele para, tipo, aqui. Beleza. Será que talvez isso aqui resolva o problema do trânsito na cidade? Vai desatolar um pouco, né, velho? E aí eu posso, tipo, destruir essa via aqui, ó. E tentar espalhar o trânsito, né? Talvez agora o hospital não tenha acesso às pessoas. Mas deixa eu ver se isso vai amenizar o trânsito por aqui. Porque, ó, agora as pessoas têm que vir, dar a volta, passam por aqui. E aí daqui elas estão ficando sem saída. Então essa rua aqui precisava continuar. Uma pausa daqui precisa continuar. Não tem opção de parar. Pera. Então eles vêm daqui, passam por aqui. Aí aqui... Aqui tinha que estar para o outro lado, velho. Está para o lado errado essa porra. Então de demole essa parada. Ó, vamos ver. Eu acho que talvez isso aqui seja uma solução para o trânsito, galera. Eu vou tentando, né, pessoal? Porque o bagulho é casuleiro. É loucura, rapaz. Vamos ver, ó. Por que eu não estou conseguindo? Tá, consegui. Ah, tá. Porque eu preciso evoluir antes. Eu estou tirando as arvorezinhas e foda-se. Ok, ó. Estamos arrumando tudo agora. Beleza, galera. Agora a via aqui está... Ganhou faixas, né? A gente arrancou as árvores e ganhou faixas. E além de tudo, ela está indo na direção correta agora. Tá, eu acho ainda que eu estou criando um caos por aqui. Algo me diz que eu estou causando um verdadeiro caos nessa cidade. Mas tudo bem, porque agora eles têm para cá. E essa via aqui, ela também faz que sentido? O sentido que eu preciso, né? Isso, garoto. O sentido que eu preciso. Então ela vem daqui. E as pessoas podem entrar para cá e para cá. Então as pessoas voltam para esse lugar e elas podem sair por essa ponte. Vamos ver se deu certo ou ficou um desastre. Eu não sei. Eu só vou conseguir saber isso agora deixando rolar. Colocando para ver o trânsito. E ainda está uma merda, né? Ainda está o inferno. Aqui está o inferno. Porque aqui tem um farol. E eu não sei como é que eu resolvo o problema desse farol. Ah! Calma. Essa via aqui, eu já falei que está na direção errada? Ela está na direção errada. Não, está certo. As pessoas entram por aqui. Aí elas têm que passar por aqui. Aí elas têm que fazer esse caminho. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Eu espero que sim. Depois elas teriam que fazer esse caminho. Ah, está. Aqui eu não terminei. Então... Calma. É, oficialmente eu posso trocar essa estradinha que eu estou vendo aqui. Que está causando trânsito. Então eu preciso deixar no modo atualização. Ok? Colocar para cá. E fazer essa volta aqui para lá. Para o outro lado. Beleza, galera. Eu acho que isso aqui vai resolver o trânsito. Se meus cálculos estiverem corretos. Vamos ver. Beleza. E daqui para onde eu quero que ela vá? Eu não sei. Né? As pessoas na verdade estão ficando meio sem caminho. Puta que pariu. Aqui está um caos. Eu não estou conseguindo resolver, galera. Fudeu. Tipo, fudeu feio assim. Está bem quebrado mesmo. Minha cidade. As pessoas estão vindo para cá para fazer o que, velho? Para vir aqui pela saída. Então o que dá para fazer é o... Nossa, mano. Olha o inferno que eu estou fazendo isso aqui, jovens. Eu absolutamente não sei mais o que resolver para... Para, tipo, solucionar, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Deixa eu ver se consigo subir uma ponte para cá, assim, ó. Até que deu, né? Seja o que Deus quiser. Vamos ver se isso aqui dá uma aliviada. É mais uma opção de saída. As pessoas demoram para pegar essa opção. Ah, eu não sei mais para onde crescer. E eu ainda não coloquei o aeroporto. Mas já estou juntando dinheiro. Que beleza, né? Então por onde eu vou colocar o aeroporto? Tinha que ser mais na região central aqui, né? Então pode ser, por exemplo... Vamos pensar. Ah, meu Deus do céu. O tamanho do trânsito que está nesta caralha. A via inteira está parada por causa disso aqui, velho. Que porre. Ninguém continua. Ninguém continua. Ninguém vai reto. Todo mundo quer entrar. Então ou eu otimizo essa bagaça aqui para funcionar melhor ou vou ter problemas, jovens. Deixa eu ver se dá para otimizar isso aqui, ó. Fazer uma via maior aqui para melhorar o fluxo de carros. Talvez isso ajude. Eu não sei. Eu não sei mesmo, assim. Aqui tem um farol porreta. Não era para ter um farol por aqui. Mano, eu consigo quebrar só esse cantinho aqui, ó. Beleza. Eu acho que agora vai melhorar o fluxo para dentro da cidade. Não tem porque as pessoas ficarem se amultuando por ali. E eu tenho como fazer uma outra via aqui. Sei lá. Puxa daqui, velho. Tá bom. Se for daqui, acho que já está bom já. Tipo, daqui para cá, assim. Não sei. Eu não sei o que fazer. Aqui tem dois sentidos, ó. Então eu posso, na verdade, começar... Ó, o trânsito me deu uma desatolada, né? Mas não resolveu 100% ainda. Aí eu vou parar aqui também. Olha o trânsito na cidade, gente. O caos que está isso aqui, mano. E ainda está tudo parado por aqui, ó. As pessoas não estão conseguindo... Aqui eu até aliviei, ó. Aos poucos parece que vai aliviando, mas não resolve. Só se eu começar a desatolar. Porque é muita gente precisando entrar aqui. E pouca entrada, né, velho? Então eu vou precisar começar a fazer umas ligação meio maluca aqui. De algum jeito. As pessoas vão ter que vir das outras cidades. E entrar nessa, velho. Tipo, entrar nas vias centrais dela. Eu não sei como eu posso fazer. Galera, eu vou tirar aqui. Eu vou deixar num ângulo bacana para vocês poderem ver. Como que eu vou fazer, tá? Mandem prints, fotos aí, desenhos. De como eu posso fazer. Para puxar dessa cidade para essa. Dessa da esquerda aqui, né? Desse ponto aqui. Para esse. Desse ponto. Para esse. Desse ponto. Para esse. Porque aí eu desatolo essa avenida aqui, ó. Que é o que está causando o trânsito maior na minha cidade, certo? E aí depois que eu tiver o problema do trânsito resolvido. Eu posso começar a pensar num aeroporto, tá? Então é isso que eu preciso da ajuda de vocês. Como que eu vou fazer para puxar essa galera para cá e distribuir o trânsito? Porque o trânsito está todo acumulado em uma via só. Eu queria passar esse trânsito de alguma maneira que eu consiga fazer as pessoas chegarem na cidade inteira. O que dá para fazer, talvez, é puxar. Mas aqui eu vou travar mais ainda. Mas deixa eu puxar um daqui para cá, assim. Porque, olha, o trânsito ele está acumulando, né? Aqui na entradinha e tal. Ele vem entrando pela avenida. Muitos carros, não sei o que. E aí eles estão se distribuindo pelas ruas. As ruas em si estão vazias. Mas o problema realmente está sendo essa grande avenida aqui, certo? Então eu preciso dar um jeito das pessoas evitarem pegarem ela. Até porque ela tem muito farol. Então eu preciso dar um jeito. A não ser que eu faça tipo uma rotatória, né? Uma grande rotatória. Não, mas aí essa rotatória também vai parar. Eu realmente não sei o que eu faço. Eu estou bem na dúvida mesmo. Eu conto com a ajuda de vocês. E como sempre, o seu joinha e o seu favorito faz com que essa série continue. Eu queria agradecer mais uma vez por esse episódio de mais... Mano, essa série está sendo um sucesso. Ó, a saída dela também está com trânsito, ó. Eu não esperei que fosse ter um fluxo de entrada e saída tão grande dessa cidadezinha aqui. Então eu oficialmente não sei o que fazer. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui mais esse episódio. Conto com as dicas de vocês para resolver esses problemas. Ó, a saída dela está tão cagada que fudeu o trânsito aqui que era mó bom. Né? Porque a saída dela é cagada. Então eu preciso desenvolver entradas e saídas dessa cidade de uma maneira que elas venham todas para lá. Ali é meu maior problema de trânsito. Era ó, assim, ó. Até aqui que era um caos antes. Está mais amenizado, né? O meu problema realmente está ali. Não sei que eu faço uns caminhos malucos pela água. Eu não sei. Bom, pessoal. Então é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Eu espero que tenham gostado de mais esse episódio. E assim, não esquece de avaliar deixando o seu joinha no seu favorito. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!